Eu não disponibilizo a apostila. A apostila a pessoa pega, anota um monte de coisa, guarda, depois de um ano ela vai fazer uma faxina na gaveta, encontra a apostila, fala, ah, foi tão bom, e põe no resplado. Normalmente o que eu faço? Olá, seja bem-vindo a mais um dia de Gi Responde! E a pergunta de hoje foi feita pelo Oris Lopes. E o Oris me fez algumas perguntas que eu quero responder agora pra você. E falando nisso, você tem alguma pergunta que gostaria de me fazer? Qualquer coisa, é só deixar seu comentário aqui embaixo que nos próximos vídeos eu irei responder a sua pergunta. Então vamos lá, o que o Oris Lopes me perguntou? Primeira pergunta que ele me fez foi, que tipo de palestras mais vendem? A palestra que mais me pedem tá ligada a dois grandes temas. Primeiro, motivação. As pessoas querem motivar mais sua equipe, deixar o seu time mais engajado pra potencializar os resultados. E segundo, comunicação. Esses são os dois temas mais pedidos. Agora, dentro desse universo, tem todo um empoderamento, uma estrutura poderosa que a gente usa pra fazer a palestra. E um detalhe, eu nunca faço uma palestra igualzinha em dois eventos diferentes. Eu sempre busco super personalizar aquele momento. Segunda pergunta que ele me fez, quais assuntos são mais procurados em palestras? Oris Lopes é assim, eu atendo muitas empresas. Então, as empresas me pedem muito esses dois temas. Agora, depende. Quando a gente fala, por exemplo, em treinamento, tem treinamento de técnicas de persuasão, tem treinamentos de liderança, tem treinamentos de comunicação em público, tem treinamento de tudo ou qualquer coisa. Agora, quando é uma palestra em especial, normalmente a empresa tá fazendo um evento, esse evento tem um todo, e lá dentro daquele evento, ela quer algo muito diferenciado. E aí, normalmente, vem o pedido pra fazer essa palestra, que ela quer algo mais motivacional e transformacional. Não quer só informação pro seu público, não. Quer que realmente transforme. E aí, dentro da pergunta do Oris Lopes, eu quero trazer a pergunta da Patrizia Miranda. E ela disse assim pra mim, Gi, adorei as dicas. Uma dúvida. É essencial compartilhar com a audiência o material da apresentação? Quando se trata de um treinamento? Compartilhar em formato apostila, ou até mesmo em arquivo eletrônico? Patrizia, eu não disponibilizo a apostila. A apostila a pessoa pega, anota um monte de coisa, guarda, depois de um ano ela vai fazer uma faxina na gaveta, encontra a apostila, fala, ai, foi tão bom, e põe no resclado. Normalmente, o que eu faço? Eu disponibilizo todos os slides que eu uso. Slides, não é PDF, não. Slides em PowerPoint mesmo. Eu disponibilizo todos os slides pra pessoa que participa dos meus programas de desenvolvimento. Até mesmo online. Por exemplo, o programa de treinamento efeitual, que é o meu programa online, pras pessoas vencerem o medo de falar em público e fazerem apresentações impactantes, eu uso muitos slides. E eu disponibilizo tudo pros alunos. A hora que ele entra na plataforma, que ele tem acesso ao conteúdo em vídeo, eu conduzo exercícios, ele faz o download do exercício e o download dos slides que eu usei. Então eu gosto muito de disponibilizar, eu tenho como mentalidade que aquela pessoa vai ser um multiplicador da minha mensagem. E ela ter o material, com certeza vai ajudar. E a última pergunta desse G Responde de hoje é do José Carlos dos Santos. O que você me diz de levar anotações do que falar na apresentação? Só pra eu não esquecer. José Carlos, você pode sim levar anotações, você pode levar um material anotado, você pode deixar o seu computador de lado pra você olhar de vez em quando. de vez em quando. Porque o importante é você estar no domínio do conteúdo. Quão mais você treina, mais livre você se sente pra improvisar. E aí você não precisa seguir aquele roteiro engessado. Agora tudo bem você levar um material de anotação, se isso for te ajudar a ficar mais seguro. Agora o que ajuda mesmo a ficar mais seguro é treinar usando um método certo. Combinado? Tem dúvidas, perguntas? Deixa aqui também que no próximo G Responde, todas as terças-feiras, eu vou fazer um vídeo especial pra responder a sua questão. Um beijo, fique com Deus e eu te vejo amanhã em mais uma dica pro seu desenvolvimento. E a dica de amanhã é sobre carreira. Isso mesmo. Como é que você pode dar um salto na sua carreira? Ah, não se inscreveu no meu canal do YouTube ainda? Inscreva-se todos os dias. Todos os dias. Tem uma dica pra você. Beijo!